Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo da Enquete da Semana. Dessa vez eu vou responder a pergunta da Tita, Tita Mendes, que mandou pelo Facebook e a Tita disse Tem uma Golden de 7 meses que não para de pular em cima de mim quando eu vou, quando me vê ou quando chega alguém em casa. Já fiz um adestramento que não surtiu o efeito que eu desejava, pois parece que ela esqueceu tudo, não sei mais o que fazer. Tita, querida, obrigada pela sua pergunta, tá? Primeira coisa pra se considerar, você tem que considerar o que é que você fez nesse trabalho de adestramento e mais importante que o trabalho de adestramento em si é como você vive com essa cachorra, quais são os hábitos diários que você tem com ela. Eu sei que eu falo isso direto nos meus vídeos, mas é importante sempre bater nessa tecla porque por melhor que seja o trabalho que você faça como profissional, seja na parte de adestramento ou de comportamento, você sempre tem que considerar o item convivência e relacionamento, tá? O hábito de pular é um hábito típico de cachorros que não necessariamente tem uma orientação devida quando as pessoas chegam. É aquela excitação comum que o cachorro vê a pessoa, você faz uma festa, é intencional ou não, e o cachorro responde. Eu sempre falo que todo comportamento negativo que o cachorro repete, ele é auto-recompensável, ou seja, se ele continua acontecendo, é porque de uma maneira ou de outra o cachorro se auto-recompensa com aquilo. Seja porque você responde de acordo com o que ele espera que você responda, ou porque você não intervém de forma efetiva. Então, na verdade, o seu problema é simples. Eu trabalharia bastante a questão de tolerância com o seu cachorro e indique para ele o que você quer que ele faça quando uma pessoa chega. Então, comece com a terceira pessoa. Coloque ele na guia e coloque ele no espaço dele, seja o exercício do play, seja uma caminha, um colchonete, ou um espaço no chão que você queira colocar. A intenção é o cachorro saber lidar com a presença e a passagem de pessoas estranhas sem intervir. Qual o elemento-chave nessa equação? A pessoa, tá? Você não pode esperar que o cachorro seja extremamente tolerante com a sua presença se você está o tempo inteiro estimulando o cachorro. Então, veja o quanto de estímulo esse cachorro recebe ao longo do dia, não só especificamente nesse momento, mas no seu convívio diário. Cães que têm esse comportamento normalmente são cães que veem a pessoa como evento, são cães que têm hábito de falar e parar na rua e falar com todo mundo, todo mundo mexe com ele, tudo isso interfere, tá? Então, comece a trabalhar a tolerância, põe esse cachorro na guia, põe ele deitadinho na cama e peça pra alguém vir na sua casa. E segure ele lá, não deixe ele ir até a pessoa. Pague pela tolerância, não pela excitação. Faça essa recompensa mudar de lugar. A recompensa não vai ser onde ele se empolga, vai ser quando ele fica parado. E saiba corrigir. Corrigir como? Restrição. Põe ele na guia no início. É assim que você vai começar, tá? Se você quiser me passar um pouco mais de detalhes do que você fez no trabalho de adestramento, o que te deixou mais frustrada, será que você deu continuidade ou não, e o que você acha que faltou, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer ouvir de você, tá? E se qualquer um de vocês tiver problemas desse tipo também, fiquem à vontade de deixar nos comentários. É sempre um prazer escutar os comentários, ver e ler sobre todos vocês, tá bom? Beijo enorme, pessoal. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.